Seus sentimentos moldam sua realidade. Aquilo que sentimos atrai situações, pessoas e experiências semelhantes para nossa vida. É como se fôssemos imãs atraindo exatamente o que emanamos para o universo. A lei da atração é baseada no princípio de que semelhante atrai semelhante. Isso significa que as nossas emoções têm uma frequência vibracional e essa frequência atrai coisas semelhantes para nós. Se você está constantemente se sentindo grato, feliz e confiante, isso vai atrair mais razões para se sentir dessa maneira. E se você vive em um estado constante de negatividade, medo e ansiedade, é provável que atraia mais situações que reforcem esses sentimentos. Mas se você já acompanha o meu canal há algum tempo, você já sabe de tudo isso. O que eu quero trazer aqui hoje é uma outra perspectiva que muitos não se dão conta. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Ok. Você já sabe que seus sentimentos moldam sua realidade. Você já sabe que o sentimento é o segredo. Mas existe algo que a maioria das pessoas não se toca. E por isso a maioria não consegue ter muitos resultados com a lei da atração. É o fato de que o seu sentimento é o segredo. Mas o mais importante de tudo é o sentimento que você tem em relação a uma coisa específica. Sabe em relação a quê? Em relação a si mesmo. O que existe de mais importante é a sua autoestima. É o sentimento que você tem por si mesmo. É o tanto que você estima a si mesmo. O tanto que você gosta de ser quem você é. O tanto que você confia em si mesmo. O quanto você confia no seu taco. Vamos fazer agora um exercício rápido. Feche os olhos. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você seja sincero consigo mesmo ao responder. Seja extremamente honesto ao responder tudo o que eu vou te perguntar. Vamos lá. Você se acha alguém interessante? Você sente que você desperta o interesse? Você acha que os outros acham interessante conviver com você? Você se sente alguém atraente? Você gosta de ser exatamente quem você é? Você gosta do seu rosto, do seu corpo, da sua altura, da sua pele? Você gosta dos seus traços e da forma física que Deus te deu? Ou você fica pensando que você queria trocar de lugar com outra pessoa? Você queria ter um outro rosto? Você queria ter um outro rosto, um outro corpo? E a sua inteligência? Você se considera inteligente? Você confia na qualidade das decisões que você toma? Você sente que você pode confiar em si mesmo? Você acredita que você é capaz de aprender coisas novas com facilidade? Você confia na sua capacidade de resolver os problemas que aparecem? Você é alguém que geralmente faz aquilo que precisa ser feito sem deixar as coisas pela metade? Você é determinado? Ou você é meio fogo de palha? Você começa e depois desanima? Ok, pode abrir os seus olhos. Esse exercício foi só para você ter uma noção de como anda a sua autoestima. Ou seja, o quanto você estima a si mesmo. O quanto você gosta de si e confia no seu taco. Preste atenção numa coisa. O que você atrai é diretamente proporcional ao que você sente que você merece. E o que você sente que merece está ligado ao quanto você acha que você vale. Você pode até falar da boca para fora que você merece ter um ótimo relacionamento. Ou que você merece ter muito dinheiro. Mas se você lá no fundo sente que você não vale tanto assim, na prática o seu merecimento vai ser baixo. E isso vai atrair situações compatíveis com a sua baixa autoestima. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine que você está em busca de um novo emprego. E você quer ganhar mais do que você ganha atualmente. Mas lá no fundo você acha que o que você faz na sua função não é tão bom assim. Você acha que os outros fazem muito melhor. Os outros são muito mais experientes, ou mais inteligentes, ou mais competentes. Você se sente despreparado. Você não se sente bom o bastante. E aí você vai fazer entrevistas de emprego. Mas essa energia da baixa autoestima acaba sendo sentida pelo entrevistador. E aí você consegue vagas apenas para salários mais baixos. Ou não consegue vaga nenhuma. No mundo dos relacionamentos acontece a mesmíssima coisa. Imagine que você é solteiro. E você está procurando o amor. Mas você não se acha uma pessoa interessante. Você não se acha tão atraente assim. Você acha que você está meio velho. Ou que o seu corpo está muito fora do padrão. Você acha que você devia ser mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Você acha que a sua vida é meio sem graça. Que a sua rotina é desinteressante. Que os seus assuntos não são tão legais. E aí você vai aos encontros. Só que a outra pessoa consegue sentir a sua baixa autoestima. Ela sente a sua falta de confiança. E a insegurança é algo extremamente repelente. Ninguém gosta de gente insegura. Afinal, se nem você gosta de si mesmo, por que a outra pessoa iria gostar? E o resultado é que você só atrai pessoas que não geram bons relacionamentos. Você atrai pessoas que não se importam com você. Que não ligam para os seus sentimentos. Para as suas necessidades. Ou não atrai simplesmente ninguém. Ninguém quer saber de você. E tudo isso tem muito mais a ver com a sua autoestima. Seu jogo interno. Do que com questões externas. Como aparência física, conta bancária, estilo de vida. E por aí vai. A pessoa que tem autoestima e autoconfiança consegue magnetizar e envolver as outras pessoas. É um charme. A pessoa ganha uma luz. A energia da autoconfiança é muito magnética. Então quando você tem sentimentos de insegurança, angústia, ciúmes, desequilíbrio. Isso está relacionado ao quanto você tem que aumentar o seu poder, aumentar a sua autoestima. Aumentar a sua autoconfiança. Está tudo relacionado apenas a você mesmo. Está tudo relacionado apenas a você mesmo. Não é uma questão de você ser loiro, moreno, careca, alto, baixo, gordo, magro. Existem pessoas fora do padrão que são magnéticas e estão sempre bem acompanhadas. Assim como existem pessoas lindíssimas dentro do padrão considerado belo, mas que não conseguem fazer ninguém permanecer ou não atraem ninguém realmente bacana, que tragam um relacionamento saudável. Eu tenho certeza que você já presenciou situações assim. E está tudo relacionado ao quanto a pessoa se ama, se aceita e se cuida. As pessoas te valorizam na mesma medida que você se valoriza. Se você se trata como alguém de alto valor, esse também vai ser o tratamento que você vai receber. E se você se trata como uma pessoa baratinha na liquidação, na promoção, é esse o valor que os outros também vão te dar. Então se você não anda sendo bem tratado, veja qual é o valor que você anda dando para si mesmo. Porque como você se sente em relação ao seu trabalho, à sua família, ao seu relacionamento, em tudo, a maneira como você se sente é aquilo que você vai manifestar. Se você se sente horrível, o outro vai olhar para você dessa forma. E é assim também que a lei da atração funciona. O que você sente sobre si mesmo é o que você se torna. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é, de acordo com o seu próprio julgamento sobre si mesmo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido confiar em mim mesmo. Eu decido confiar em mim mesmo. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você quer reprogramar a sua mente para atrair o sucesso, uma vida mais tranquila, um relacionamento melhor, ou até mesmo ganhar mais dinheiro, dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então, não tem motivos para não aproveitar. O link está na descrição do vídeo. E se você é aluno, não esqueça de deixar um comentário contando o que está achando das aulas. Aproveite também os conteúdos gratuitos aqui do canal. Aqui no YouTube, eu também tenho centenas de vídeos grátis sobre lei da atração. Eu recomendo que você faça maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo. Até.